Sua Dica, Nossa Obra. O podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? É um enorme prazer estar novamente contigo aqui no podcast Sua Dica, Nossa Obra. Agora pense na seguinte situação. Você reforma sua casa, principalmente seu quarto, e pra concluir com chave de ouro, resolve trocar a cama e o colchão. Aí vem aquelas perguntinhas básicas. Como eu escolho um novo colchão? Que tipo eu devo comprar? Pra tentar te ajudar, hoje o nosso podcast vai falar sobre os tipos de colchão existentes no mercado. E a primeira regra pode até te assustar, mas é totalmente verdadeira. Não existe tipo de colchão certo ou errado. O melhor colchão é aquele em que você se sente confortável dormindo. O colchão não pode ser mole demais, o que pode deixar a coluna torta e causar dores, nem duro demais, provocando dores nos ombros, quadris e deixar uma sensação de cansaço depois do sono. De forma geral, a definição dos tipos de colchão, ela está atrelada ao material de que são fabricados. Ou seja, a grosso modo, nós temos colchões de espuma e de mola, com uma variedade de subtipos de colchão de espuma e também subtipos de colchão de molas. Rapaz, é mesmo? Vamos começar com os de espuma. Independentemente do subtipo, um dos itens fundamentais na escolha de um colchão de espuma é a densidade do colchão, que deve ser certificada pelo Inmetro e determinada pela resistência à quantidade de quilos por metro cúbico da espuma. Nos colchões normais, essa densidade vai de 18 a 45. Quanto maior a densidade, maior a resistência ao peso. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, vai encontrar uma tabela com as indicações de densidade de colchão, de acordo com o seu peso e altura. O colchão de espuma simples de poliuretano é o mais comum, mais vendido e também o mais barato existente. Com isso, pode ser trocado mais rapidamente. E isso realmente é necessário, porque esse tipo de colchão deforma mais rápido que os demais. Um dos subtipos menos conhecidos do colchão de espuma é o colchão de látex, que é um material mais nobre, macio e durável. Ele se adapta ao formato do corpo e é ideal para pessoas alérgicas, porque costuma vir com tratamento contra fungos, ácaros e bactérias. Também possui alta durabilidade, o que é seu principal trunfo. Mas também são caros e difíceis de encontrar. Depois temos o colchão de viscoelástico. Trata-se de uma tecnologia moderna que é alardeada como sendo usada pelos astronautas. Esse tipo de colchão se molda ao corpo sem deformar, gerando boa sustentação à coluna. E ainda traz conforto térmico bem superior aos demais. Logicamente, por todas essas características, é o subtipo de colchão de espuma mais caro. Apesar de pouco encontrados no mercado, existem ainda os colchões de espuma mista e espuma aglomerada. O de espuma mista normalmente traz uma mistura entre viscoelástico e látex. Teoricamente, ele une a alta densidade do látex com o conforto do viscoelástico, apresentando maior resistência à deformação. Mas fique ligado e ligada. Porque existem empresas que usam a terminologia espuma mista para colchões que misturam espuma simples e EPS, conhecido como isopor. Já o de espuma aglomerada, também conhecido como AG, é fabricado em densidades superiores a 45, para usos específicos e diferenciados. Nesse caso, as espumas são coladas uma a uma e posteriormente compactadas. São colchões muito firmes e algumas vezes até de baixa qualidade. Falando em colchões de mola, a quantidade de subtipos é ainda maior. O que? Não acredito! Existe o colchão de molas do tipo bonel. Ele é desenvolvido com fios de aço e pode apresentar grande variedade na quantidade de molas e na bitola do arame. Ele traz um inconveniente. Como as molas são entrelaçadas, ele não é o mais recomendado para casais. Porque se um se mexer na cama, o outro vai sentir bastante o movimento. Esse tipo de molejo é, com certeza, o mais barato encontrado no mercado. E é por isso que é preciso ficar atento. Algumas empresas estão procurando criar novos nomes para fugir da nomenclatura bonel. Uma variação do tipo de molas bonel é o verticóio. As características são praticamente as mesmas. Mas esse sistema tem mais molas por metro quadrado. Gerando mais firmeza e sustentação. Portanto, as molas verticóio são indicadas para pessoas que gostam de colchões mais firmes. Os colchões de molas bonel e verticóio sustentam pessoas com até 100 kg de peso. Depois, nós temos os colchões de molas ensacadas individualmente. Também conhecidos como pocket. Como o próprio nome diz, a vantagem é que a pessoa que está ao seu lado na cama não é afetada com o seu movimento. Quanto maior o número de molas, maior vai ser a estabilidade do colchão nesse sistema. A mola mais comum que utiliza esse sistema é a superlástica. Que também suporta a carga de até 100 kg por pessoa. Nesse caso, também existe uma variação. Que são as molas Miracóio. Estas também apresentam mais molas por metro quadrado. Oferecendo mais estabilidade e suporte mais firme. Aguentando até 150 kg por pessoa. Segundo os especialistas, as molas Miracóio vêm apresentando ótimos resultados. E com isso, muitos fabricantes estão aderindo a esse tipo de mola para fabricar seus colchões. E ainda temos as molas LFK. Os colchões com esse molejo possuem molas cônicas e com terminação retangular. O que propicia que esse tipo de colchão tenha uma estabilidade acima dos demais. Maior independência de movimentos e sustentação para pessoas com até 150 kg. Esses são, normalmente, os colchões com preço mais alto entre os de molas. Existem ainda outros tipos de colchão com pouco destaque e mais difíceis de encontrar. Como os recém-chegados. Colchões de resina de fibra. Que são formados basicamente em 70% por ar e 30% por resina. Seu maior benefício é o de ser lavável e totalmente respirável. Por conta disso, é ideal para pessoas com alergia. Além de ser um produto sustentável, porque é totalmente reciclável. Tem também os colchões de EPS. Que é o popular isopor. Esses colchões têm o corpo de isopor. E são revestidos com uma pequena camada de espuma. Assim, o seu custo é muito baixo. E esse é o tipo mais barato de colchão que existe. Sendo também o menos durável. E ainda podem ser encontrados os colchões magnéticos. Que, na verdade, são colchões normais. Sendo que se utiliza ímãs em sua composição. Por conta disso, de acordo com os fabricantes. Eles teriam o poder de auxiliar no combate a algumas enfermidades. Ah sim, uma outra terminologia muito utilizada nos colchões. É o tal de Pillow Top. Eu não entendi o que ele falou. Isso nada mais é do que uma camada extra de espuma em um dos lados do colchão. Visando aumentar a sensação de conforto ao deitar. E então, gostou das dicas para você se preparar para a hora de escolher seu novo colchão? Então se inscreva no nosso canal no YouTube. E passe você também a fazer parte da família Sua Dica Nossa Obra. Estamos te esperando. E a gente volta com um novo podcast na semana que vem. Até lá! O podcast Sua Dica Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal. Para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa. E aí E aí E aí E aí E E Obrigado.